Gente bonita, gente amada, gente linda do meu coração, eu peguei um cafezinho da Judite aqui ó e sabe com quem que eu vou tomar um café hoje? Com uma xará, a Ju, a Julie gente que tem um trabalho maravilhoso do ventre ancestral, nós vamos entrar aqui pra bater um papo e pra falar o que a dança fez por você, eu falei que toda terça-feira nós estaremos juntas aqui pra falar sobre o que a dança fez na sua vida e você pode ser uma das pessoas que eu vou entrar em contato tá? porque eu quero muito saber de histórias, é sempre enriquecedor saber de histórias transformadoras dentro da dança ó meu cafezinho, ó, tá bom demais, peraí que eu vou colocar na xicrinha aqui e vou esperar a Ju chegar pra nós batermos um papo como é que vocês estão, gente? Tá calor aí? Deve tá, né? Nossa senhora, como tá calor! 39 graus, né minha gente? Beijo no coração, todo mundo que vai entrando aqui, ele não me mostra, aqui ó, pronto me acertei, sejam bem-vindos meus amores, vamos tomar um café eu vou aguardar a Julie, minha querida abençoada, deixa eu ver onde eu coloco aqui a Ju vamos ver se a Ju vai aparecer aqui pra nós batermos um papo deixa eu ver aqui o ventre Ju, ventre ancestral, tô procurando a Ju aqui, meus amores, só um minutinho, tá? Será que a Julie é com dois L's? Acho que eu tô digitando errado aqui, Ju, tem um monte de Ju aqui, não tô achando a Ju, deixa eu ver, deve ser com dois L's Julie deixa eu ver se ela tá por aqui, aqui é com dois L's sempre que eu não tomo café, apesar de tá calor, no calor a gente toma menos, né? sejam bem-vindos ao nosso bate-papo, aqui é o nosso encontro, Cecília, de Fátima Oi Ju! Oi amiga! Que lindeza! Que lindeza! Amiga, seja bem-vinda! Que bom falar com você! Que bom! Obrigada por estar aqui conosco nesse momento pra falar um pouco sobre o que a dança fez por você a dança que transforma vidas, né? E eu sei que a dança também tem sua vida, também está na sua história seja bem-vinda, Ju! Ju, querida, é uma alegria poder te ver, matar a saudade dessa mulher incrível é uma honra estar aqui pertinho de você eu honro muito a sua história, é uma alegria, amiga, você não imagina Eu sinto, Ju, eu sinto e nós estamos aqui pra falar, gente, a Ju tem um trabalho muito lindo chamado Ventre Ancestral que é muito necessário nos dias de hoje trazer essa consciência, trazer esse despertar porque assim, nem todo mundo entende a importância disso na nossa vida a importância da cura do nosso feminino, do nosso interno e trabalhos como esse precisam ser realmente expandidos, valorizados porque a partir daí, não só a pessoa se transforma mas ninguém se cura sozinho, né? A carga da pessoa, no seu trabalho tudo reverbera dentro dessa cura Ju, você pode contar um pouquinho sobre primeiro a sua história, né? Na dança, que eu acho que você desde sempre dançou mas contar um pouquinho da sua história dentro da dança e depois, o que a dança fez por você como foi esse seu despertar pra fazer esse trabalho lindo que você faz hoje que eu fico muito grata que cada vez mais as pessoas possam abrir os olhos e o coração e a mente pra entender a importância desse movimento, né? Conta pra gente, Ju Sim, vou contar É tudo muito profundo mas a gente traz aqui Ô Ju, deixa eu só te perguntar você tá me vendo direitinho e ouvindo direitinho, né? Eu tô te vendo Amor, normal Tá, tá bom Porque eu não tô te vendo, amiga Ai, menina Mentira Todo mundo que... Olha, é a terceira vez que eu entro aqui a pessoa fala que não tá me vendo Será que alguma configuração errada que eu tô... Rapaz Rapaz Ai, menina Mas tudo bem, amiga A gente... A gente... É Ô meu Deus do céu Quando eu entrei com a Aziza no meio da live ela conseguiu me enxergar Agora eu não sei pra onde eu vou aqui que eu tenho que apertar Gente, se alguém souber, por favor avisa a gente aqui E é sempre assim a pessoa não consegue me ver e eu consigo enxergar a pessoa Tá Não, tudo bem A gente vai imaginando E aí depois vamos ver se se resolve Depois você testa ver se tem alguma configuração, né? Vou dar uma olhada aqui Se alguém souber de alguma coisa me ajuda, gente que eu não entendo muito bem dessa... Aqui As pessoas estão dizendo que a gente tá vendo que elas estão vendo as duas Então tá bom Tá É só você que não tá me vendo É Tô te vendo, linda Tá ótima Tudo bem Estou te sentindo, amiga Ok Que bom Que tá normal aí, amigas Então a dança Bom, desde pequenininha a gente dança a gente movimenta e a dança do ventre é aquilo que faz parte, né? Chama a gente Então desde muito novinha eu já entrei pra esse lugar de iniciar esse estudo e aprofundamento na dança Mesmo numa época que pra gente não era tão comum, né? Como hoje nos dias de hoje é tudo tão fácil é tudo tão acessível Naquela época era mesmo um chamado quase que interno porque não tinha a gente não tinha referência não vinha de nenhum lugar ou era da sessão da tarde ou era de uma coisa muito longe E tinha que correr atrás, né, Ju? Você tinha que correr atrás achar uma fita alguma coisa pra poder se desenvolver e estudar não tinha música não tinha era muito escasso Então era pra gente desse início desse lugar é uma coisa muito profunda, né? Tem um significado muito, muito profundo E aí logo já comecei os movimentos como aluna já mesmo pertinho de casa Depois eu conheci a Casa de Chá Ali eu já percebi que ali era um lugar que eu ia ficar por muito tempo e logo que eu percebi que aquele era um lugar que eu fazia parte eu já me joguei nos estudos e logo já tava mudando de turma já tava trabalhando ali com a Lu como assistente já tava me movimentando já tava me transformando em bailarina Então foi tudo muito rápido Assim que eu tive essa percepção quase que essa visão né? Tudo se movimentou muito rápido E aí o trabalho com a dança começou Então como bailarina como professora tudo muito intenso nós dávamos ali quase 20 aulas por semana era tudo muito muito mesmo Os shows eram de quarta a domingo Era um trabalho maravilhoso Era de pura entrega e mergulho Puxadão né Ju? Puxado Nossa, era óbvio Haja condicionamento Meu Deus de ser quantas aulas E os shows também que eram era puxado às vezes 30 40 apresentações em uma noite Puxado E aí E às vezes a gente tinha dois numa noite Fazia um show à tarde no churrasco pra casa de chá dançar Então era bem intenso Mas era uma delícia Era muito gostoso E assim as amizades e tudo tudo que a gente foi ali abrindo espaço né? Pra poder criar esse ambiente Nossa, como eu aprendi naquele camarim Como era gostoso estar ali ouvindo as histórias das mulheres A troca A gente nem se conhecia Chegava uma bailarina nova e não demorava muito Ela já contava a história da vida dela né? Ela já falava tudo aquilo que ela tava sentindo Então era muito gostoso essa cumplicidade ali Porque às vezes parece que é difícil né? Parece que é pesado estar entre mulheres Mas quando a gente vai se abrindo e tirando essa proteção a gente vai relaxando e vai vendo que a gente é tudo igual apesar de ter as nossas diferenças de ter aí a nossa cor o nosso tom a gente tem as mesmas os mesmos sonhos as mesmas dores então é muito legal compartilhar tudo isso E aí chegou um momento ali de dor né? O chamado porque até então eu era muito voltada pra esse lugar mais técnico mais profissional mais rígido até comigo mesma e chegou um momento que eu tava muito cansada exausta o mercado também já tava se transformando já tava mudando e eu tava passando por um processo na minha vida pessoal de separação também muito difícil e aí eu enrijeci eu endureci eu comecei a sentir muitas dores e eu já tava fazendo outros estudos estudos mais voltados pra parte terapêutica e eu falei ah, eu vou começar a olhar pra outros lugares também e aí nesse momento de dor a gente se perde um pouco né? do nosso centro a gente começa a ouvir o que vem de fora e muita gente olha pra dança como um lugar superficial isso é só uma dança ah, isso é só uma dancinha isso é uma coisa fútil eu lembro que as pessoas falavam assim as pessoas de fora ah, mas a Júlia a Júlia pode rebolar a parte dela é rebolar né? então as pessoas viam como esse lugar é super fútil e eu acabei vendo assim eu falei ah, é né? é isso mesmo então é só uma dança eu quero fazer parte desse mundo então eu quero ser uma pessoa séria olha, eu não vou mais dançar Ju eu falei isso nossa eu decidi eu decidi parar eu falei eu não vou mais dançar chega dessa vida de futilidades olha teve que ir pro outro extremo né? é primeiro você embarcou aí depois você foi pro outro extremo que é a negação exato e aí eu falei chega dessa futilidade toda na minha vida agora eu vou ser uma pessoa séria respeitada uma pessoa né? que vai eu até pensei me matriculei numa segunda graduação de psicologia eu falei não, agora eu vou mudar tudo e tudo vai ser mais sério e aí terminei as aulas finalizei né? com as alunas e no início do ano janeiro que eu tava começando o movimento da faculdade aí Ju a dor bateu assim de uma tal forma que foi uma uma um gatilho mas que me levou pra um lugar tão profundo de dor de depressão de tristeza porque eu já não tinha mais nada né? eu já tinha liberado a dança as alunas o trabalho eu já tava fazendo essa transição só que na hora eu não percebi na hora eu vi ali como uma dor uma tristeza era um princípio de depressão então era muito dolorido a vida ficou cinza sabe? o corpo murchou os ombros fecharam a cabeça ficou olhando pra baixo e eu não entendia eu achava que eu tava ali sentindo um luto sentindo uma dor e sofrendo e chorando chorava todo dia e doía doía na carne né? doía e eu tentava e eu busquei todas as ajudas Ju terapia floral o chazinho fiz tudo tudo que me falavam vai fazer isso vai na casa de oração vamos tomar passos vamos fazer as orações eu fazia tudo eu buscava todas as ajudas mas a coisa tava ali ainda sabe? doendo no corpo eu não via sentido a vida perde o sentido quando a gente tá nesse lugar e aí num sábado eu tava voltando da terapia de metrô com as olheiras e aí eu recebo uma mensagem da Marira falando Ju tem um show hoje eu preciso muito de uma bailarina você pode? e aí sem pensar eu falei eu vou aí ela falou tá bom aí eu já comecei a falar meu Deus como que eu vou no show eu nem tô mais dançando ainda era ali meados de fevereiro era um mês ali na sofrência e aí eu aceitei aquele show mesmo sem poder mesmo sem ter condições e aí eu me arrumei fui quando eu cheguei lá já encontrei aluna o Tari que o ambiente já foi mudando você já vai relaxando e entramos pra fazer a primeira dança uma música mais forte uma música mais clássica e ali dançamos 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 quando eu voltei pro Camarim Ju que eu tava sozinha porque eles continuaram fazendo a segunda parte do show que eu olhei no espelho eu tava respirando respirando tão profundamente Ju e eu me vi ali no espelho e eu me lembrei sabe de que como a dança era tão importante sabe na minha vida e como ela é parte de mim e eu tava querendo excluir e aí eu falei meu Deus eu tô aqui respirando eu me lembrei o quanto isso é poderoso o quanto isso é restaurador o quanto isso é curativo e que eu não preciso ser uma bailarina de dança pra fazer um show pra poder sentir isso porque eu posso sentir isso na minha casa dançando a qualquer momento que lindo então aquela lembrança aquela força toda veio naquele momento e tudo ali se transformou então foi ali exatamente ali que todo o meu movimento de vida se transformou foi quando eu comecei então a olhar pra essa outra possibilidade de dança porque eu também me colocava nesse lugar ah eu só posso ser só posso dançar se eu for a Julie bailarina da casa de chá que faz o show não eu posso dançar em qualquer lugar de qualquer forma de qualquer jeito aqui lá e aí isso abriu o espaço pro trabalho que chegou que eu já tava fazendo um estudo eu já tava estudando dando a terapia sistêmica né a visão sistêmica esse trabalho que é tão profundo que trabalha com a ancestralidade que trabalha com esse lugar dessa raiz do feminino e aí nasceu o ventre ancestral que vai resgatar tudo isso esse movimento que a gente trava e que a gente engasga desde a nossa ancestralidade né das mulheres que vieram antes e não puderam dançar e não puderam trazer a sua beleza porque achavam que tinham que ser de determinada forma né ou não puderam realmente se expressar então é um trabalho que é pra abrir essas possibilidades e liberar e trazer essa permissão acho que a gente pode ser dançar movimentar fazer ter o que a gente quiser né Ju ai que lindo nossa chorei aqui tô emocionada Ju que coisa mais linda e um reencontro é o bacana é você lembrar quem você é dentro dessa história e trazer tudo isso em forma de movimento foi como você fala né essa questão sistêmica naquele momento você se reconectou com toda a sua força com toda a sua ancestralidade a dança tem esse poder é contanto que tenha exista a consciência né naquele momento você estava consciente porque quando as pessoas entram nesse nesse movimento de voltar pra dentro e quando você vê uma coisa não tem como desver quando você vive um processo como esse que você viveu desse deserto da alma né essa dor esse sofrimento interno pra poder se reconectar com a sua força com a sua essência pra poder transmutar todas as dores todas as dores do passado e conseguir realmente criar uma nova perspectiva é preciso estar consciente porque eu falo que a dor aquele sofrimento do bem né que te leva que te leva pra um outro patamar existe aquele sofrimento do ego onde você se identifica e fica dando burro e ponta de faca sem chegar em lugar nenhum e existe esse lugar de entrega e nesse momento eu falo que às vezes a gente fica a própria dança nos leva pra vários lugares né e muitas vezes a gente tem a tendência de nos sentirmos a última bolacha do pacote né nossa como eu sou importante como eu sou bailarina até que a vida vem e dá uns tapas na cara da pessoa assim ó joga ela de ponta a cabeça no chão no asfalto esfrega a cara da pessoa no asfalto e fala minha filha vai vai amadurecer entender que é é além disso o trabalho que a dança pode proporcionar ela é além desse raso né desse superficial e as pessoas que estão disponíveis a se trabalhar profundamente que é o que você tá fazendo né Jo de se olhar de verdade de viver de sentir de deixar o negócio acontecer é possível fazer essa virada e trazer uma dança que realmente renova e que pode ser feita em qualquer lugar isso que você falou foi lindo eu espero que muitas pessoas escutem essa essa live porque dançar em todo lugar às vezes a gente acredita eu tenho muitas alunas inclusive que pensam que dançar é só no palco né ou só num contrato naquele modelo de bailarina e quando você traz essa consciência dançar é pra vida dançar é na sua casa quando você dança você atrai movimento energia de movimento de prosperidade você libera suas dores libera suas tensões e o luto pode ser dançado alegria pode ser dançada eu posso trazer tudo pro meu corpo e com essa consciência nós criamos uma nova perspectiva que eu chamo eu falo que a dança da nova era e se você for pensar há 10 15 anos atrás nós não tínhamos condição de fazer tudo isso porque está acontecendo o movimento de expansão de consciência agora na terra e nós temos essa chance essa oportunidade de fazer diferente de transmutar de olhar para as nossas ancestrais pedir permissão para fazer diferente e fazer essa mudança é um privilégio é um privilégio e sobre o seu trabalho Ju conta pra gente o ventre ancestral como ele nasceu do seu movimento e conta pra gente sobre ele é uma maravilha mesmo né Ju a gente ter essa possibilidade que bom que a gente está vivendo essa época e esse momento de poder dançar e liberar e soltar tudo isso por meio dessa consciência né que maravilha e aí então aí foi nascendo esse trabalho de por meio da dança a gente fazer esses trabalhos de reconexão profunda com esse lugar do quadril do ventre a própria palavra ancestral já é fortíssima né ela já fala ela traz muito só de conectar com aquilo que é ancestral já vem com trabalho profundo e que a maioria de nós esquece quando começa a dançar porque ainda existe por mais que pareça que não né parece ultrapassado pra nós mas existe muito essa consciência de que ai a mulher vai dançar pra rebolar aquelas coisas né ah vai dançar vai dançar pra quem vai dançar pro marido com todo respeito né a pessoa faz o que quiser não estou aqui pra julgar isso mas esse lugar raso de eu preciso satisfazer alguém pra receber algo desse alguém e ficar nessa troca ao invés de realmente olhar quem eu sou onde está minha raiz onde está minha energia então você extrava a palavra forte sim mas você sabe que muita muita gente a primeira conexão que tem é com esse lugar da superfície né não tem como a gente excluir então esse primeiro chamado esse lugar mais sensual esse lugar que a dança atrai tem essa parte que a gente que a gente mostra e que faz parte também mas aí a gente vai tirando essa casquinha da cebola e vai entendendo que é pra gente tem mais que é nossa nossa dança que o trabalho começa dentro e depois o que é atrativo o que é bonito é o que vai reverberar do que está lá dentro então é muito legal ver essas percepções porque isso existe mesmo dentro desse coletivo a dança do ventre já traz tudo isso né já traz esse lugar tudo muda né quando você fala que você dança dança do ventre as pessoas mudam existe essa conotação só que a gente vai trabalhando exatamente pra levar isso pra uma profundidade toda porque esse lugar esse ventre é tão amplo é tão profundo e quando a gente vai tomando consciência se apropriando de tudo que tem ali de todas as potencialidades aí é outra coisa é outro mundo é outro movimento porque é um lugar de intensa criação e manifestação é um lugar de profunda reconexão e beleza então é um trabalho que a gente começa na superfície porque é por onde as pessoas chegam vendo esse movimento desse quadril e falando nossa faz parte e aí a gente dá esse salto e esse mergulho então esse trabalho vai nesse lugar mesmo de ver de observar a beleza que existe em todas nós no corpo no quadril na dança e ir profundo pra trazer a beleza de cada uma através desses mergulhos de reconexão com a ancestralidade de cura dessa linhagem feminina que traz tantos tantas dores mas que também tem tanta vida e tem tanta beleza e essa reconexão com essa mãe ancestral que tá lá nessa fila grandiosa e trazer essa força toda pro agora pra beleza desse corpo em movimento no agora e na vida então é todo esse trabalho e a dança é parte fundamental então aí a dança do ventre é aí o que vai a chave que vai abrir esse quadril pro nosso movimento e pra nossa dança ai Ju que lindo que lindo parece música aos meus ouvidos você falando que coisa mais linda e essa conexão com a mãe eu percebo que muitos dos nossos processos das nossas dores e até brigas as pretas que a gente vê no camarim na escola tá muito ligada a percepção da pessoa com a própria mãe às vezes o processo o medo da rejeição a conexão inclusive com as avós quantas coisas eu por exemplo quando eu entrei nesse processo de cura eu precisei voltar muitas vezes na minha bisavó por exemplo que teve uma vida extremamente desafiadora tive que fazer muitos processos de cura nessa linhagem na linhagem da bisavó do lado do meu pai depois fiz toda do lado da mãe não tem como não olhar como você traria isso Ju? eu digo assim que esse trabalho ele tem três portais assim que não dá pra fugir o primeiro a gente chegar no corpo né a gente precisa chegar e aí começa esse trabalho de sentir de voltar quem sou eu que é o espelho quando eu me vi o segundo é esse lugar que é o portal do feminino que começa pela mãe não tem como porque a mãe é a nossa primeira relação é o nosso primeiro vínculo a primeira relação que a gente tem com o feminino é com a mãe e ela reverbera em todas as nossas relações então a nossa relação é as nossas relações amorosas as nossas relações de amizade tudo isso carrega um pouquinho desse primeiro vínculo então quando a gente não olha ou quando a gente tem esses processos que são difíceis né a gente precisa sim fazer um trabalho porque tá tudo ligado tá tudo entrelaçado e se eu não abro um espaço pra fazer esse olhar essa reconexão mesmo que seja só comigo porque começa com a gente porque eu sei que às vezes é difícil a gente levar isso pro ambiente real né vamos lá fazer um trabalho com a minha mãe nem todo mundo tem essa oportunidade né de chamar a mãe pra abrir esse campo então o trabalho começa com a gente mesmo é você fazer os processos em você entender que a vida por mais difícil que seja né a sua relação com a mãe porque a gente tem muitas condenações críticas e a gente ainda reivindica muita coisa mas ainda assim a vida chegou por meio dela e ela parou mesmo que foi ali só o tempinho pra poder gestar ela parou nutriu alimentou ela deu tudo que ela podia naquele momento pra que a vida continuasse o seu caminho pra que a vida chegasse então se a vida chegou a gente já arrasou a gente já arrasou então a gente já pode agradecer isso já é muito grandioso e aí a gente vai fazendo esses trabalhos de entender que é uma mulher comum comum com seus sonhos com seus desejos que teve os seus desafios grandiosos e ainda assim parou tudo pra poder receber a gente e aí a gente vai percebendo né que é só uma pessoa e que tá tudo bem e que teve os processos dela e aí a gente começa a fazer um trabalho de cura muito profundo que lindo nossa que especial Ju nossa gratidão por estar nesse caminho gratidão por sua história é emocionante vou deixar aqui então amores vocês podem seguir aqui a Ju pra quem por acaso ainda não segue entre em contato nós temos aqui o Ventre Ancestral que é um movimento maravilhoso e desejo de todo coração que cada vez mais pessoas despertem nesse movimento abençoado de transformação de cura de profundidade através do corpo deixa uma mensagem pra gente Ju pra nós fecharmos aqui o nosso cafezinho bom primeiro só agradecer Ju que você pra gente assim aquela mulher que chegou e abriu os caminhos nesse meio da dança então é uma alegria estar aqui é uma honra e eu agradeço muito o seu movimento a sua dança a sua beleza essa beleza toda que vai pelo mundo gratidão de verdade e que a gente possa trazer a nossa beleza mesmo pra vida que muitas vezes a gente amarra a espera a permissão ou espera o tempo certo ou espera o movimento certo a beleza a nossa beleza tá aí ela só precisa desse sim desse corpo em movimento então que a gente possa trazer esse corpo pra vida e colocar essa beleza em direção a vida que é tão necessária e urgente nesse mundo a vida precisa tanto dessa beleza então coloque a sua beleza no mundo e vamos embora pra essa vida que lindo que lindo mil vezes gratidão pela oportunidade pelo seu tempo pela sua história por seu caminhar e eu amo sua vida e desejo que cada vez mais seus caminhos se abram com muita abundância com muita prosperidade que essa beleza reverbere em todos os lugares gratidão Ju minha linda amém Ju um beijo no seu coração tamo junto com a coisa só me chamar aqui viu beijo querida gratidão até tchau tchau